Bom dia, Fábio Henrique, bom dia, telespectadores do Balanço Geral, edição da manhã. Sempre bom começar o dia com vocês, trazendo boas notícias. E a boa notícia de hoje é para o empresariado, principalmente aqueles que estão na área industrial. Olha, a Federação das Indústrias, aqui de Sergipe, a FIES, numa parceria com o SESI, o Senai e o IEL, realiza daqui a pouco, logo mais às 8h30 da manhã, lá no Hotel Comfort, na Atalaia, o segundo Indústria em Debate. Um evento com palestras importantes para você, palestra sobre contribuição direta ao SESI e o Senai, uma obrigação que pode se tornar um benefício para a sua empresa, uma palestra proferida por Paulo Freitas, ele que é da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Realmente vale a pena conferir. Também teremos uma outra palestra, os desafios e oportunidades em tempos de incerteza no cenário econômico. Um belo tema que vai ser proferido pela conceituada Zeina Latifi, que é economista-chefe da XP Investimentos, uma das maiores empresas de investimentos pessoais e empresariais do Brasil. O encontro, minha gente, tem, claro, o objetivo de manter você, empresário, muito bem informado sobre cenários, tendências que possam afetar seus negócios de forma direta ou indireta, discutindo, claro, temas relevantes para a ampliação da chamada inteligência competitiva no mercado sergipano. É, sem dúvida, um tema maravilhoso. Vale lembrar aqui que daqui a pouco também eles vão aproveitar o evento para fazer a entrega do prêmio IEL de estágio e uma apresentação sobre os benefícios da contribuição direta do SESI e do SENAI Sergipe. Olhe, vagas limitadas, corra. Agora, a partir das 8 horas, já esteja por lá no Hotel Comfort, porque são vagas limitadas e o evento é simplesmente imperdível. Aproveite a oportunidade. Fábio Henrique, amanhã tem mais, hein? Amanhã juntinhos aqui, na sexta-feira, falando sobre coisas boas e também lembrando a todos que Fábio Henrique vem com novidades aí, né? Vai usar um produto novo no cabelo, é isso? Ou na careca? Um abraço, Fábio Henrique, até amanhã. Fábio Henrique, até amanhã.